Olá, queridos estudantes da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que estejam aí acompanhando as aulas, interessados, que esse aprendizado esteja sendo significativo para a vida de vocês, que vocês possam estar aprendendo e aplicando aí na sua vida os seus conhecimentos. Imagino que você já esteja aí com o seu material, com o seu cantinho de estudos aí, tudo prontinho para começar. Então vamos lá, né? Nossa aula já vai começar agora. Nossa aula de matemática vai começar com uma imagem e eu quero que você observe essa imagem. Tem um número escrito aqui e duas pessoas olhando para o mesmo número. E cada uma delas está dizendo algo, né? Um diz que é 6 e o outro diz que é 9. Qual deles está certo? Qual delas, qual dessas duas pessoas, né? está certa. Aqui diz que é 6 ou aqui diz que é 9? O que você diria? Cada um está olhando ali por um lado diferente, né? A que diz que é 6 está certa e a que diz que é 9 também está certa por causa do ponto de vista de cada um. E então, a mensagem de hoje tem a ver com isso. E ela diz o seguinte, não é porque você está certo que o outro está errado. Você simplesmente não viu a vida pelo ângulo dele. Então, muitas vezes a gente fala com as pessoas assim, Ah, no seu lugar eu fazia isso, isso e isso. No seu lugar eu não deixava isso acontecer. Será mesmo? Você realmente, você está no lugar daquela pessoa para poder falar com propriedade? Não está, né? Então, o que cabe a nós é ter a compreensão do outro dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é plausível. E ser compreensível até o ponto em que nos é permitido, né? Dentro daquilo que nos permite viver em paz, né? Ter uma boa convivência com as pessoas. Então, sempre procurar ver o lado da outra pessoa, entender, né? Às vezes, por que ela está falando aquilo, qual é o pensamento dela, qual foi a experiência que a pessoa passou, que levou a pensar daquela forma. Então, a partir dessa mensagem, né? Dessa reflexão inicial, nós vamos para a nossa aula de hoje. Vamos para as perguntas iniciais? O que você sabe sobre ângulos? O que você sabe? Você já estudou em algum momento sobre isso? Ou já ajudou os filhos na tarefa de casa sobre ângulos? Ou você trabalha com isso aí no seu dia a dia? O que será? O que você sabe? Comece a buscar aí da sua memória o que você sabe sobre ângulos? Porque nós vamos estudar sobre isso hoje, né? Agora, pare para pensar. Como que os pedreiros fazem o canto das paredes, assim, bem certinho? Não sai um, assim, mais fechado, outro mais aberto, né? Quando vai fazer? E não é uma coisa fácil de fazer, porque não é algo pequeno que dá para se fazer na mão, né? Uma construção é algo grande. Então, como é que eles fazem o canto da parede bem certinho? Qual será a medida que ele tira para fazer aquele canto, assim, bem retinho? Você sabia que, a depender da abertura, os ângulos podem receber nomes diferentes? Pois é, se você nem sabe o que é ângulos, nem respondeu a primeira pergunta, fique ligado, porque é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Para começar, os ângulos são as aberturas entre duas retas e que partem do mesmo ponto. Então, as retas aqui estão partindo de um mesmo ponto. E essa abertura entre elas é que é chamada de ângulo. Então, explicando da forma mais simples possível, né? Explicando da forma mais direta possível, o ângulo é isso. É a abertura entre duas retas que partem de um mesmo ponto. Eu tenho um ponto aqui, duas retas partindo dele, e eu tenho essa abertura aqui, essa distância aqui, né? De abertura entre uma reta e outra, é a que se chama ângulo. Esse é o nosso objeto de estudo hoje. Então, isso aqui nós podemos ver em vários lugares. Olha aqui, nós podemos observar ângulos em diferentes lugares à nossa volta. Nos objetos, como aqui na cadeira, né? Ele está aqui. Na tesoura, aqui na abertura da tesoura, tem um ângulo, né? Tem essa linha aqui de abertura. E também aqui no lado de fora, né? Na cadeira também tem essa aqui que está marcado, mas também tem outros. Então, sempre que tiver uma abertura entre duas retas, é um ângulo. Então, toda abertura entre duas retas é um ângulo, né? Até o dedo, se eu fizer assim, olha, eu estou formando aqui um ângulo entre os meus dois dedos. Na nossa casa, com certeza, nós podemos observar vários ângulos, porque muitas coisas para encaixar certinho, para ficar do tamanho certo, precisam ter, precisam estar, ser feitas no ângulo correto. No nosso corpo, porque a partir de alguns movimentos que nós fazemos, nós também podemos ter, podemos formar ângulos. E nesse caso aqui, ele está formando com a perna, né? Está marcado aqui nas pernas, mas esse ângulo aqui entre a perna e o tronco também está sendo formado. E também ainda forma outro aqui, olha, entre o tronco e a perna que está em cima. Então, os movimentos, os nossos movimentos do corpo formam ângulos também. E na natureza, nós podemos observar ângulos na natureza, como na árvore, por exemplo, né? Nos galhos da árvore. A árvore não nasce com todos os galhos para cima juntos. Ela vai inclinando os seus galhos. E essa inclinação vai gerando ângulos, como esse que está demarcado aqui. Ou se a gente observar os outros, também vão estar formando ângulos. Cada um deles. E existe até uma ciência, né? Que observa como as árvores vão fazendo seus ângulos. Tem a ver com uma questão da matemática. Eu não me lembro qual. Mas na natureza, nós também podemos observar os ângulos. Os ângulos são medidos como se tivesse um círculo como base. Porque entre as duas retas que estão ali, essa abertura não forma assim quase que uma parte de um círculo? Pois é, ele utiliza como se tivesse um círculo como base. Mas para que a gente possa medir os ângulos, é utilizado um objeto chamado transferidor. Quem já viu isso aqui dentro dos materiais escolares? E talvez nunca soube para que que se usava? Pois é, ele serve para medir ângulos. Serve para medir o tamanho dessas aberturas. E eles são medidos em graus. É quase parecido com a temperatura. Só que a temperatura é graus Celsius e aqui é só graus. O transferidor é colocado na linha do zero sobre a primeira semirreta da abertura. Marcando o encontro das semirretas no centro do objeto. Então aqui, olha, no meio do transferidor, eu vou colocar aqui na pontinha onde as retas se encontram. E aqui no zero, eu vou colocar em cima da primeira linha. O número que for mostrado na linha da outra semirreta marca a medida do ângulo. Então eu botei aqui, ó, na linha B, na reta B. Eu coloquei aqui em cima do zero, né? Coloquei o zero aqui em cima dele. Então a reta C vai marcar qual é a medida do meu ângulo, né? Quantos graus de abertura vai ter o meu ângulo. E aqui, se ela está passando bem em cima do 30, então essa abertura aqui são 30 graus. Os ângulos são medidos em graus. E este ângulo mede 30 graus, como vocês podem ver aqui. Então esse ângulo aqui é medido em graus. E a medida dele é de 30 graus. Então seja qual for o tamanho do ângulo, você sempre vai utilizar o transferidor dessa forma. Então agora, você já sabe como é que se utiliza esse instrumento que vem lá no kit de réguas, né? Vem uma régua, um esquadro, vem várias coisas assim relacionadas à geometria. E vem esse também, o transferidor. Agora, nós vamos estudar alguns ângulos que são observados pelo homem na natureza com mais frequência. E por isso, eles são chamados de ângulos notáveis. Por quê? Justamente por estarem presentes na natureza com mais frequência, eles deram exatamente, deram origem a essa contagem dos números dos ângulos. O homem não criou o transferidor lá com os números e depois levou, foi medir as coisas na natureza. Foi exatamente o contrário. Os ângulos existentes na natureza é que deram origem aos ângulos artificiais, né? Que são os que nós desenhamos, e as medidas no transferidor. Tanto que o transferidor, ele tem 180 graus, né? Mas uma volta completa tem 360 graus. E antigamente, as pessoas acreditavam que o ano tinha 360 dias, justamente por causa disso, né? Por causa dessa volta completa que tem 360 graus. Então, eles acreditavam que para dar uma volta completa de um ano, o planeta demorava 360 dias. E aí, depois, com os estudos que viram que era um pouquinho mais. Mas vamos conhecer aqui agora quais são esses ângulos notáveis. Ou seja, que estão presentes em várias partes da natureza. Como se a gente observar aqui as fotos, a gente já pode ter uma noção. Aqui nessa flor, né? Nós observamos ângulos, vários ângulos aqui. E nessa árvore daqui de baixo, nessa planta também. Olha aqui, cada galho foi saindo aqui, formando uma angulação que é semelhante em cada uma delas. Já que, nesse caso, o que forma um ângulo é essa linha aqui, horizontal. A linha do horizonte. Mas, para o ângulo não abertor entre duas retas, é, mas ele não pode estar totalmente aberto. E aí, se estiver totalmente aberto, acaba formando uma linha só. Duas retas formando uma só. Aqui na colmeia também, imagine só, a abelha já nasce sabendo fazer ângulos. E o floco de neve, que já vem do céu, assim, desenhadinho. E com vários ângulos formados no seu interior. O primeiro ângulo notável que nós vamos estudar é o ângulo raso. Que é o ângulo de 180 graus. Então, você pode achar que só tem uma linha aqui. Mas, na verdade, eu tenho duas. Olha, eu tenho uma do A ao E e tenho outra do A ao F. O que acontece é que elas estão totalmente abertas, né? A abertura delas é total. E de 180 graus. É exatamente isso aí. Ao ângulo conhecido como raso. Então, todo ângulo que tiver 180 graus de abertura. Ele vai ser chamado de ângulo raso. Então, por isso que no início ele disse que dependendo da abertura do ângulo. Ele tem um nome diferente. Pode ter um nome diferente. Esse daí mesmo, que tem 180 graus, é chamado de ângulo raso. Ele é definido quando uma semirreta é mantida fixa e a outra descreve um movimento de meia volta. Valor atribuído a 180 graus. Uma propriedade interessante do ângulo raso é que as semirretas que o formam, ao serem ligadas, podem ser vistas como uma única reta. Ou seja, dado um ponto e uma reta. O ângulo formado nesse ponto é 180 graus. Então, eu tendo aqui essa reta, esse ângulo aqui é a abertura. Se eu colocar o transferidor aqui em cima, eu vou ter esse ângulo de 180 graus. Eu tenho também o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E o nome reto já diz por quê, né? Porque ele realmente forma um cantinho aqui reto e perfeito. É esse o ângulo que é utilizado para fazer as paredes, como eu disse no início, né? Que os pedreiros utilizam para fazer a parede ali. Tem que ser um ângulo reto. Então, pode ser mais de 90 nem menos de 90. Outro ângulo importante é conhecido como ângulo reto. E sua medida é igual a 90 graus. Esse ângulo é muito encontrado na construção civil. Nas quinas formadas por duas paredes. Ou seja, quinas ou cantos formados por duas paredes. Existe até uma fórmula que é utilizada para tirar esse... Para medir esse canto. E para que ele fique na angulação correta. Chamada de esquadra. Sua importância é tão grande que existe uma ferramenta criada exclusivamente para ajudar a construir esse tipo de quina. E para medir esse ângulo. O esquadro. Então, aqui, quem é pedreiro aí que está assistindo essa aula vai se identificar muito. E já conhece o ângulo reto porque para construir esse ângulo é utilizado essa ferramenta chamada esquadro. Então, essa ferramenta foi criada para poder medir e ajudar a construir esse ângulo. O ângulo de 45 graus também é um dos ângulos notáveis. E ele é exatamente a metade do ângulo de 90. Ele não possui um nome específico. Mas também é bastante conhecido e utilizado por ser exatamente a metade do ângulo reto. Então, o ângulo de 45, ele é a inclinação perfeita, sim, na metade do ângulo reto. A diagonal perfeita. Vamos dizer assim. Em algumas profissões, é chamado de meia-esquadria. Justamente por sua medida que permite um encaixe perfeito em arestas e cantos. É, às vezes, um marceneiro ou alguém que trabalha com pedras, granitos. Aí a pessoa faz um trabalho lindíssimo e faz aquele cantinho assim, bem encaixadinho. formando uma aresta perfeita. Quer dizer que ali ele fez uma meia-esquadria. E ele utilizou em cada uma dessas peças, né? Ele vai formar um ângulo reto. Mas na pontinha de cada uma dessas peças, ele vai fazer um ângulo de 45 graus. Para que quando encaixar 45 mais 45, forme um ângulo de 90. E aí o móvel vai ficar certinho, o piso vai ficar certinho, a bancada que a pessoa faz fica certinho. Então, esse ângulo também já existe na natureza e ele é muito utilizado aí nas profissões. E agora nós vamos conhecer a utilização dos ângulos em algumas profissões. Lógico que existem outras profissões que utilizam ângulos no seu dia a dia. Mas eu listei aqui algumas que são mais comuns. Primeiro, na área da saúde, enfermagem, medicina, odontologia e todas as outras áreas que precisarem aplicar injeções, precisam trabalhar com ângulo. Porque dependendo do tipo de injeção, ele vai ter que ter um ângulo diferente. Se for na epiderme, 10 graus, se for endovenoso, ou seja, dentro da veia, 25 graus, subcutâneo, 45 graus. Se for intramuscular, 90 graus. Então, cada tipo de injeção tem uma angulação correta para entrar ali no tecido da pessoa. Então, já tem o tipo de agulha certa, mas também tem a inclinação correta. Quem diria que o médico precisa saber? A gente não imaginava que precisava saber o ângulo certo para aplicar uma injeção. A educação física e fisioterapia também trabalham com ângulos, porque trabalham com os ângulos formados pelos movimentos do nosso corpo e outras profissões que trabalharam também com o corpo, dança e outras. Marcenaria, como eu falei, olha aqui, por exemplo, já tem um gabarito pronto para que ele possa fazer o corte de 45 graus. Olha aqui, o corte de 45, que juntando dois, forma 90 graus. E na beleza também. Olha só, você aí que gosta de trabalhar com beleza e acha que não precisa estudar matemática, precisa sim. Porque se a cliente chega lá e fala, ah, eu quero esse corte aqui, olha, um corte 45 graus. E aí, você não sabe o que é graus, vai estragar o cabelo da cliente ou você vai fazer outro totalmente diferente, porque você não sabe o que são os graus, como é que se faz 45 graus. Não sabia, porque agora você já sabe. E também para fazer sobrancelhas, gente, porque hoje é uma arte fazer sobrancelhas, né? O design de sobrancelhas tem todo um cálculo, tem os ângulos corretos de se fazer. Também é utilizado esse conhecimento. Agora, vamos pensar, né? Nós já conhecemos os ângulos, sabemos que existem esses três principais, o ângulo raso, o ângulo reto e o ângulo de 45 graus. Agora, vamos pensar um pouco. No seu local de estudos, Samara tem uma luminária que ajuda em sua leitura. Ela percebeu que a iluminação fica melhor quando a dobra da luminária forma um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Qual das figuras indica a iluminação perfeita para Samara? E aí, qual dessas três indica o ângulo reto ou o ângulo de 90 graus? Para lembrar qual é o ângulo reto de 90 graus, é só lembrar da construção. Como é que tem que ser a construção da parede, a quina da parede, o ângulo reto? Então, qual é que tem que ser? Essa daqui, a do meio. Então, a iluminação perfeita dela, de ângulo reto, é essa daqui. Então, fez um canto assim, olha, que parece a parte de um quadrado, então, é um ângulo reto. Pela na marcenaria, a cliente explicava para o marceneiro que precisava que a porta do armário abrisse toda, fizesse como uma meia volta. Agora, qual dessas imagens mais se aproxima do que a cliente queria explicar? Uma porta que abre 95 graus, uma porta que abre 110 graus, ou uma porta que abre 170 graus? Qual é a que mais se aproxima? Nós vimos ali que meia volta é o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. A gente não tem aqui nenhum que abre a 180, mas nós temos o que mais se aproxima. Então, o marceneiro fala assim, olha, minha senhora, 180 graus eu não tenho, mas eu tenho a de 170, que é quase isso. E aí, ela vai dizer se para ela a abertura de 170 é suficiente. Eu acredito que seja, né? E 10 graus a menos aqui, dá para abrir bem a porta do armário. Mas, enfim. E agora, nós temos aqui mais uma atividade que você vai pensar e vai analisar aqui os ângulos que aparecerem nela. Na roda de capoeira, o pessoal estava animado e mostrava os seus melhores movimentos da luta, formando vários ângulos. O que podemos dizer sobre as medidas dos ângulos destacados? Então, aqui nós temos, né? Na figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Cada um desses está mostrando um ângulo diferente, né? Está destacado um ângulo diferente. E aí, o que nós podemos dizer sobre as medidas? Aí você vai falar, mas Prão, como é que eu vou medir aí na tela do celular? Ah, não. Não é para você medir. É para você dizer sobre as medidas. O que você pode dizer sobre as medidas. Vamos lá? Analisando aqui a figura 1. Esse ângulo aqui, será que ele tem mais ou menos que 90 graus? Será que ele tem mais ou menos que 180 graus? Quando vem uma atividade assim, né? Nós podemos olhar os ângulos, mesmo na vida também, partindo desses ângulos notáveis que nós já conhecemos. O de 180, o de 45 e o de 90 graus. Ok? Então, a figura 1, o ângulo 1, ele tem mais que 90, né? Porque ele não é um ângulo reto. Mas ele também não é meia volta. então, ele tem menos que 180. Ok? Mais que 90 e menos que 180. Então, ele está entre 90 e 180. Figura número 2. Ele tem menos que 90. Por quê? Quando a gente observa aqui, ele não faz aquele L certinho. Ele está um pouquinho mais fechado. então, a gente vê aqui que essa abertura tem menos que 90 graus. Na figura número 3, vamos olhar aqui, né? O capoeirista muito flexível fez um ângulo que forma uma linha só. Como é que se chama esse ângulo? Ângulo raso de 180 graus. E por último, outro capoeirista aqui também com muita habilidade fez um ângulo que faz um ângulo que parece um canto de uma parede, que parece um canto de um quadrado. Como é que se chama esse ângulo? E qual é a medida dele? Ângulo reto de 90 graus. E aí? Você respondeu junto comigo, acertou todas as questões, todas as atividades que nós fizemos? Se você acertou, meus parabéns para você, viu? Então, nós vamos dar prosseguimento. Hoje, você aprendeu sobre os ângulos, como eles se apresentam em nosso cotidiano e conheceu os ângulos notáveis mais vistos na natureza. A partir de agora, você tem mais um conhecimento matemático para incluir e utilizar na sua vida, favorecendo o seu desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.